Hoje, dia 12, começa uma outra campanha muito importante, a da vacinação contra a gripe A, influenza. Juliana Senne, como vai funcionar esse processo de imunização neste ano de 2021, já que estamos falando em vacinação, a contra-covid continua, mas agora tem então essa novidade. É isso? Boa tarde. Oi, Caleb, boa tarde pra você, pra todos que estão acompanhando agora nesse momento o balanço geral. Por causa da pandemia, não vai ter o dia D de vacinação contra a gripe, o que acontecia nos outros anos, né, quando não tinha covid-19. Agora, cada prefeitura vai poder fazer um dia D específico, respeitando aí a sua realidade. Lembrando que no estado, um público de mais de 2 milhões e meio de pessoas estão nesse grupo prioritário e vão receber então a dose contra a gripe também. Bem, a vacinação da gripe, ela segue até o dia 9 de julho. Os idosos que tomaram a vacina da covid e outros públicos que tomaram a vacina pra se imunizar da coronavírus, devem esperar pelo menos 14 dias pra tomar a vacina da gripe. Então, por isso, os idosos, por exemplo, ficaram pra segunda etapa de vacinação. Nós preparamos uma arte e vamos ver como é que fica então as etapas de vacinação aqui no estado de Santa Catarina. A partir de hoje, até o dia 10 de maio, as doses estarão disponíveis pras crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Na segunda etapa, que começa no dia 11 de maio e vai até o dia 8 de junho, devem tomar a vacina os idosos com 60 anos ou mais, professores de escolas públicas e privadas. A partir do dia 9 de junho até o dia 9 de julho, aí tem a terceira etapa, que contempla os portadores de doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo. Além de trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, jovens sob medidas sócio-educativas e população privada de liberdade. É importante dizer, Kaleb, que essa campanha, ela segue com todas as regras de proteção contra a Covid-19, então as prefeituras podem definir como vão querer fazer essa imunização, se por sistema de drive-thru ou até nas unidades com horário mais ampliado. Isso ficou para cada prefeitura definir, mas a imunização, ela segue então até o dia 9 de julho em todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigado, então, Juliana Senhas. Informações do Centro de Itajaí, trazendo então o esclarecimento em relação a essa situação envolvendo vacinação. Dia 12, hoje, segunda-feira, termina também a campanha de imunização contra a febre amarela, mas lembrando que se você não recebeu essa imunização, os municípios ainda dispõem da vacina para durante o ano você também receber a vacinação.